Pra você que curte o futebol, o esporte mais popular do planeta chegou o dia finalíssima. Comebol Sul-Americana, um jogo pra sempre. Eu sou Gustavo Vilani e tenho aqui ao meu lado na cabine Caio Ribeiro. Chegou a hora do espetáculo futebol latino-americano. Corinthians contra o São Paulo. É um prazer estar aqui com você, Vilani, pra transmitir essa final da Comebol Sul-Americana. A atmosfera no estádio tá incrível. Todo mundo animado e nervoso ao mesmo tempo, como era de se esperar. Tem tudo pra ser um jogaço. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. E na expectativa pra que seja um grande jogo. Se levantar a cabeça dá pra tocar. Atenção, atenção, para a cara do gol. Gol! E no ano mil! Vai dar um dorado pra cá na final da Copa. Vantagem pra dar ainda mais confiança pra equipe. Vale a pena rever, Lula. Conseguiu manter a posição, mesmo com a defesa em cima, sufocando. Viu a oportunidade, arriscou e guardou. Guardou, 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 guardou. Eu confirmo, placar um a zero. Eu confirmo, placar um a zero. O aliqueado é pra correr. Cortou a zaga sensacional. Acelera, ninguém para. Agora vai pro gol! Gol! E a final tá empatada, Gário. E com muito tempo no relógio ainda. Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. O EAF se informa. A bola volta a rolar. Tá um a um. Olha que bola enfiada. Subiu a bandeira. Voltava do impedimento. Não funcionou. Tem que ensaiar, Caioba. É, a bola enfiada saiu antes do que deveria. Guga, faltou leitura de jogo. Guga, faltou leitura de jogo. Guga, faltou leitura de jogo. Que hora boa pra pular a frente do placar. Agora é se segurar atrás pra garantir o título. Dá pra ver no replay como a defesa moviou. Deixou todo mundo livre. Aí fica difícil. Vamos tomar o gol, né, Guilherme? Guga, faltou leitura de jogo. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. E roubou sem falta. Que longe. Olha o empate. Espalma pra longe. Que defesa. Quero ver a pra fazer. Defendeu. Defendeu. Que ponte foi essa. Bateu curto por ali mesmo. Para na marcação. Tinha a direção do gol. Bateu, bola viaja pra área. Pegou o mal. Segue o perigo. Pobada providencial dentro da grande área. Foi ousado. Foi por um detalhe. Um impedimento marcado. Ajustado. Ajustado. Nesses últimos 15 minutos, o Corinthians controlou a partida. Teve a bola o tempo todo. Criou chance em cima de chance. E vai conseguir o empate. Pelo volume de jogo que vem apresentando até aqui. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos pra serem jogados. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. A pitão árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Cruzamento na medida. Atravessa a área. Ninguém toca. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Vai mudar. A bola sai pela lateral. Gola boa. Gola boa. Gola na enfiada. Despacha a bola dali. Tá nele, bola. Muitos erros. A bola tá queimando no pé. Vamos jogar. Vamos jogar. Gordou. Vem pro meio. Vai direto pro gol. Inacreditável a defesa. O jogo tá parado. Subiu a placa. Bateu por cima na área. Foi mal no lance. Tem perigo. É só fazer. Gol. Pra colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Bola rolando. A defesa recupera a posse de bola. Três a um. O placar. A defesa recupera a posse de bola. 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 Chega pra cortar o passe. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Desarme limpo. Pra ficar com ela sem falta. Domina. Levanta a cabeça. Toca de lado. Espera o momento certo. A brecha na defesa adversária. Entrada limpa. Na moral. É dele. Bola em profundidade. Gol. Importantíssimo. Diminui a diferença. Falta um pra empatar. Falta pouco tempo no relógio. Vamos dar uma olhada no lance de novo. Como é que uma pessoa só vai defender o gol e cobrir o passe. Que mancada da defesa. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Aparece bem. O goleirão manda pra longe. Termina a comebol sul-americana. Sai a decisão do título continental. Alegria de uns. Tristeza de outros. Faz parte do esporte. Só um pode vencer. E a taça fica com o time mais competente. Aquele que jogou mais bola hoje e durante toda a competição. Esse dia vai durar pra sempre na memória do torcedor. Um dia pra sempre, sem dúvida alguma. Espetacular o que a gente vê aqui no estádio. É agora. Coração acelerado. Batendo mais forte. Todo mundo a postos. Daqui a pouquinho vai ser o momento de levantar a taça caioba. Quem já foi atleta sabe como é incrível viver um momento como esse. Guga, é muito trabalho. Muito suor. Muito sacrifício pra você chegar até aqui. Ah, tô contigo, amigo. É curtir demais o pódio. É gritar alto pra todo mundo ouvir. É campeão. Jogadores e torcida em festa. É muito bacana esse momento. Luga, o grupo, claro que mereceu o título. Mas o pessoal na arquibancada ajudou demais. Agora, o elenco reconhece essa ajuda. Alegria dentro e fora de campo. Maravilha.